Pessoal, mais de 247 mil trabalhadores ainda não foram sacar o abono salarial e os valores estarão disponíveis até o dia 27 de dezembro. Fala, DP Conectada, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma notícia que saiu lá no portal do Ministério do Trabalho indicando que mais de 247 mil trabalhadores ainda não foram sacar o abono salarial. E olha que a caixa faz pagamento automatizado na maioria dos casos, certo? Mas esse é um alerta aí para você também que trabalha no DP nas contabilidades para sempre estar comunicando aí para os clientes, para os trabalhadores sobre esse benefício e a consulta está disponível lá no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer essa consulta, eu vou deixar aqui na descrição. Antes de eu compartilhar aqui a notícia com vocês, eu queria pedir para você que não está inscrito aqui no canal clicar aí no botão de se inscrever e já deixar o seu like. Notícia na tela, essa notícia está disponível lá no portal do Ministério do Trabalho no gov.br Ela foi publicada no dia 14 e foi atualizada no dia 17 do 10. Ela diz o seguinte, mais de 247 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial apesar do calendário de pagamento ter encerrado em agosto. 228,6 milhões ainda estão disponíveis para saque até final de dezembro de 2024. O que está sendo pago agora esse ano de 2024 é referente ao ano base de 2022 e também diferença de anos anteriores, certo? Ele vai dizer o seguinte aqui, o Ministério do Trabalho verificou que em setembro 475 mil 983 trabalhadores receberam o abono salarial. No entanto, ainda restam 247 mil 754 trabalhadores que ainda não efetuaram o saque do benefício totalizando ali mais de 228,6 milhões de valores que estão disponíveis. O calendário de pagamento ele encerrou em agosto, certo? E ele contemplava mais de 26 milhões de trabalhadores, dos quais mais de 723 mil não tinham retirado o valor. Isso foi quando encerrou ali o calendário de pagamento em agosto. Essa galera aqui não tinha ido receber ainda, tá? A gente já viu aqui que em setembro mais de 475 já foram receber. O que falta mesmo receber são esses 247 mil 774 trabalhadores. E esses valores, a notícia vai dizer aqui, que eles estão disponíveis para saque até dia 27 de dezembro de 2024. Aonde? Lá na caixa, para quem recebe PIS e no Banco do Brasil, para quem recebe o PASEP. Para quem vai receber o abono salarial, é importante você fazer a consulta aí no aplicativo da carteira de trabalho digital para ver se esse valor está disponível para você, tá? Tem ainda aqueles que entraram com recursos. Provavelmente você acessou ali o aplicativo, estava dizendo que você não estava habilitado, e você apresentou recurso, ou que tinha algum valor ali para você receber, mas que não estava correto, você também entrou com recurso. Ele vai dizer aqui, como é que fica para esses casos, então. Para aqueles que solicitaram revisão do abono salarial por meio de recurso administrativo, os pagamentos serão emitidos mensalmente todo dia 15, ou no primeiro dia útil subsequente. Informações mais detalhadas vocês podem consultar no aplicativo da carteira de trabalho digital, ou no portal do gov.br. Aqui ele vai falar que também é quem tem direito ao abono salarial, que seria aqueles trabalhadores que têm cadastro no PIS e PASEP há mais de 5 anos, contados a partir da data do primeiro vínculo. Ter recebido de empregadores que contribuem para o PIS e para o PASEP, até 2 salários mínimos médios de remuneração no período trabalhado, que no caso aqui a gente está falando do ano base 2022, certo? Ter exercício de atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base. Ter os dados do ano base 2022 informados pelos empregadores na RAIS e na social, tá bom? Esses são os critérios para a habilitação do abono salarial. Aqui a notícia vai trazer informações sobre o pagamento que está sendo efetuado pela Caixa e os pagamentos que estão sendo efetuados pelo Banco do Brasil. E aqui na parte de baixo ele vai acompanhar ali a quantidade de trabalhadores por estados que ainda estão pendentes para pagamento, sendo que aqui o estado de São Paulo é o estado que mais tem trabalhadores que ainda não foram receber o benefício, mais 60 mil trabalhadores ali no estado de São Paulo, seguindo do estado de Minas Gerais que tem mais de 35 mil trabalhadores que ainda também não sacaram o benefício. Então aqui ele vai trazer o quantitativo por estado, tá bom? Para mais informações, pessoal, vocês podem estar direcionando o trabalhador ou para ele consultar no aplicativo ou para ele ligar no 158, tá bom? Que lá tem os canais de atendimento das superintendências regionais do trabalho. Certo? Pessoal, essas notícias aqui sempre são publicadas todo ano, muita gente fica sem receber, eu acredito que é por não ter acesso à informação ou por realmente não saber que tem direito ao benefício, certo? Por isso que é importante o trabalho das contabilidades, do departamento pessoal, de fazer esse trabalho de comunicação nas empresas, quando sair o calendário de pagamento, ensinando o empregado como ele deve fazer a consulta ali no aplicativo da Carte de Trabalho Digital para ficar acompanhando essas informações. Essa janela também de pagamento acaba fazendo o pessoal esquecer, por exemplo, agora em 2024 está sendo pago o ano base 2022 e o ano base 2023 só vai ser pago no ano de 2025. Então acaba que essa demora no pagamento faz com que o pessoal não acompanhe ali o processamento dessas informações e a liberação desses recursos, tá bom? Eu vou deixar então aqui na descrição essa notícia completa na íntegra e qualquer informação nova relacionada ao bônus salarial, nós estamos esperando aí já as informações relacionadas a 2023. eu venho aqui e faço um novo vídeo para vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa notícia. Não se esquece de ver aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like e se vê na próxima. Tchau, tchau.